Salve rapaziada, eu sou o Boquinha e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje E molecada, até que enfim, vai sair o som novo na L200 dos Caçadores de Lenda, mano O som dessa caminhoneta tá, olha, era pra ser final do ano, em dezembro Aí tipo, atrasou todo, deu um rolo lá, não sei o que E o seguinte, vamos ver se a gente solta esse som essa semana, mano Eu sei que é, mano, é trampo O Eric tá acelerando ali, pra ver se ele consegue entregar pra gente essa semana Mano, o somzão da L200 vai fazer barulho, hein, mano Aí molecada, o acerto final Olha como é que vai ficar o som, tio No médio, agora que vai, o drive vai aqui É, Julinho, acho que o som do Léo não vai aguentar o pancadão aí não, hein Acho que não Coitado do som do Léo De potência, de altura, acho que não vai sair nem na foto, hein É, do Léo chacoalha mais, esse aqui vai o som mais longe, né É, tipo assim, são duas categorias diferentes Mas vai ficar show, hein E o seguinte, molecada Os ajustes já foram feitos Escolhemos a cor, né E aí, Marcelinho, hoje mesmo já vai tacar tinta? Hoje já vai começar a tinta, molecada É, Julinho, o bagulho vai ser louco, hein Vou colocar a bateria ali embaixo, ali, ó Cheio de bateria Cheio de bateria Aí, molecada Vou colocar as baterias aí, ó Tudo mora, filho Tudo mora E aí, Julinho A chance de acabar A bateria aqui é Ah, não cabe, né Não cabe, né Aí pode se tocar o dia inteiro, filho Pode tocar o dia inteiro Que o bagulho é louco E o seguinte, Julinho Olha outra coisa aqui também que o Eric fez Que tava precisando, mano Quer ver? Olha a situação dos alto-falantes originais, Julinho Olha a situação dos alto-falantes originais Podre Podre, podre Que é o que vai aqui? É A porta aí, ó Ó Quatro alto-falantes Agora tem quatro alto-falantes zero aqui dentro, ó Aí, interno O controlinho, ó Stetson Longa distância E o seguinte, moicada Antes desse vídeo Antes do vídeo, não Antes do projeto acabar Eu queria pedir pra vocês Ir lá no Instagram da Stetson Que eu vou deixar aqui embaixo No primeiro link E, mano Agradecer a eles Por esse projeto incrível Que eles Mandaram, né As peças Junto com a Triton Alto-falantes, mano Eles mandaram os drives Mandaram os alto-falantes Tudo pra nós fazer Essa caminhonete aqui Dos caçadores de lenda Fazer muito barulho, mano Junto com a Ron Karachi Também, né, mano Vou deixar o Instagram deles Aí embaixo Aí também Julinho, é o seguinte Vou mexer o saco Dos caras Da Stetson Pra eles colocarem som E a B minha também, né Dá pra pôr som na B? Dá Mas não muito Um somzão assim Não, não, não Só uns alto-falantes Só nas portas É, um alto-falantes Na porta Escondido ali atrás Sei lá Dá pra pôr uma caixinha Escondida Dá, dá Dá também Tipo assim Na parte do meio Assim, ó Um alto-falante aqui E outro lá Eu acho que fica brabo, hein Não fica? Pra porto, né Tem um somzinho É, quando você for pra porto Aqui, ó Breve, breve, né, Julinho? Nós vamos fazer uma viagem Com os carros de drift, tá? A gente tá esperando Sair o carro do Léo Aí vai eu, Renato E ele de carro de drift Pra porto, rico Vai ser, vai ser Vai ser aventura, hein Vai ser aventura, hein, mano 300km com os carros de drift Se vai chegar Eu já não sei, né Mas vão, bora Assim mesmo E o nosso vai ser diferente, né Com o som, né É, o nosso vai ter um pouquinho de som Não vai ter ar-condicionado, né Vai suando daqui pra lá Como é que nós vai, nós vai Então, molecada, é o seguinte Não sei nem se pode, hein Não sei nem se pode Mas a gente vai ver Se os alto-falantes daqui da porta Ficou top Ó, rádio novo Finer Mano, esse rádio É violento Quer ver? Vou mostrar pra vocês Deixa eu baixar aqui Aqui, ó Ó, e aqui ainda funciona, hein, mano Só pra vocês terem ideia Ó, o volante original Tá vendo Funciona aqui Deixa eu baixar o volume aqui Pra não dar campo white É... Tá, Julinho, Bluetooth Como é que é o nome? Qual é? Vamos ver, vamos ver Aqui, ó Emparelhado Emparelhou Isso, não Não? Tem que escolher o caminhão Não, não, aí Vou achar aí agora Foi, não foi? Espera aí, molecada Vamos ver se nós conseguimos Onde é que tá aqui, né Aí, molecada Os alto-falantes velhos Vamos levar embora Não sei pra que que querem esse velho Mas vamos levar Tá vendo? Olha a situação Impossível de fazer som Esse aqui, hein É o original da Mitsubishi Vambora Vambora, Julinho? Vambora Vambora, molecada Molecada, esse aí Foi a atualização do projeto Da L200 O som na caminhonete Dos caçadores de lenda Então, mano Acho que amanhã Fica pronto Só falta envelopar, né E é isso aí, mano A gente vai chegar lá em casa Fazendo um tumulto Estalando o som Fazendo barulho E é isso aí Esquece do like, não É nóis Tamo junto Valeu, falou Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri